Vem aí a maior queima de estoque da história da Lojas Volpi. São centenas de móveis e colchões com desconto de até 50%. Roupeiro, 8 portas, 4 gavetas, por apenas R$ 108,25 mensais. Colchão de bolas de casal 100% e malha, com box, por apenas R$ 116,59 mensais. São mais de R$ 200,00 de desconto. Mesa para sala de jantar, 4 cadeiras, por apenas R$ 99,91 mensais. São R$ 200,00 de desconto. Não perca tempo e venha economizar na Lojas Volpi. Mas atenção, promoção válida entre 4 a 11 de março. Lojas Volpi, compromisso em fazer o melhor.